Fico feliz por estar com esses números. A posição que eu estou ali de primeiro volante é uma posição que exige muito a da marcação e roubadas de bola, então fico feliz que estou conseguindo fazer bem esse papel. É muito, muito bom, muito gratificante, porque o jogador quer sempre estar jogando, sempre atuando e eu fico feliz se no domingo estiver em campo, estar completando a décima partida. A importância é enorme, claro que a marcação é do grupo inteiro, até dos atacantes, começa lá na frente, mas eu fico feliz de toda vez que ter jogado ali na zaga, não ter sofrido o gol e saído com a vitória. É um momento muito importante da minha carreira, um momento em que eu estou muito feliz, estar defendendo as cores do Palmeiras, estar em um clube enorme como é o Palmeiras, e ainda conseguindo vitórias, conseguindo uma sequência boa e todo o grupo saindo vencedor, então isso aí para mim é muito gratificante. Isso aí foi de uma brincadeira, eu comecei, é bom deixar claro que a gente não convidou nada, e toda vez que eu vi a câmera, eu, TV Palmeiras! E eu comecei a receber isso aí, mensagem no Twitter, então é bacana porque é um momento aí que a gente está vivendo bom, então tem que aproveitar, eu sou um cara que sou sempre alegre, e agora vou levar comigo isso aí, e é TV Palmeiras até o fim agora! E aí E aí E aí